Alien vs Predador 2010. Os Ranks dos Predadores e Skins. Dark era um Walter do Elite Clan. Ele foi para a BG386 para investigar um pedido de socorro enviado pelos Wangbloids. Dark é provavelmente mais conhecido por sua busca implacável ao Predalien, que ele acabou matando na pirâmide. Dark foi o único Predador que escapou com vida do planeta. Klan. Desbloquei no Rank 3. Klan era um Wangbloid. Ele foi um dos 5 Predadores Wangbloids que viajaram para a BG386 para realizar sua primeira caçada, matando o Shinobu. Stalker. Desbloquei no Rank 7. O B-capacete de Stalker era o único que não cobria todo o rosto e aparecia parte da sua cabeça. Hunter. Desbloquei no Rank 16. Hunter era um Elite Walton do Elite Clan. Ele frequentemente agiu como um supervisor durante os testes de iniciação feitos por Wangbloids. Stalker. E desejavam se juntar ao clã da Elite. Ele estava presente com o Spartan Wolf quando o Wangbloid, conhecido como Dark, foi testado para o posto de Elite. O Wolf desbloquei no Rank 25. E era um Altia do clã Elite. Ele foi enviado pelos anciãs do clã junto com o Dark e outro para a BG386 para investigar uma chamada de socorro enviada pelos Wangbloids. Ele é indiscutivelmente o principal antagonista na campanha do Alien. No Alien vs Predador 2010. Embora ele não apareça até a batalha entre ele e o jogador no fim do jogo, o Wolf foi usado pelo Alien Spécimen 6, que a gente joga na campanha do Alien. Ele usou o Wolf para criar um Predalien que ele é chamado de Abominação. Mais tarde, ele foi morto pelo seu irmão de caçada, o Dark, que matou na campanha do Predador. Spartan. Desbloquei no Rank 31. Era um Altia ancião do líder do clã Elite, membro mais velho do clã. Spartan frequentemente supervisionava o treinamento dos Wangbloids dentro do seu clã. E foi ele quem enviou Dark, Lobo e outro Predador da Elite para a BG386 para investigar o desaparecimento do grupo de Wangbloids. Lord. Desbloquei no Rank 37. Lord era um ancião Altia, enterrado dentro da pirâmide em BG386. Ele foi um ancestral direto de Dark. E foi o primeiro Predador a caçar por sucesso as espécimes Xenomorphos. O Predador com máscara de área em pré-ordem apenas. Também conhecido como Serpente Hunter. Era um Elite, o Altia, do clã da Elite. Ele é o caçador de Xenomorphos mais bem sucedido de todos os tempos. Dark é baseado no Jungle Hunter do filme O Predador que tem o ar do Schwarzenegger. Ant é baseado no Celtic do Alien vs Predador de 2004. E o Wolf é baseado no Wolf de Alien vs Predador Requiem. O AVP2 que é a sequência de Alien vs Predador 2004. Se você gosta do conteúdo da franquia Alien e Predador, se inscreve no canal. Dê uma força aí e vire mesmo. Valeu e falou.